Estamos indo para o segundo dia do Enduro da Independência. Já fizemos um ponto de foto e agora estamos no segundo. Estamos em São Tomé das Letras, lendária cidade por ter suas trilhas no meio de pedras. E hoje vai ser o pior dia da competição que vocês vão ver aqui no nosso canal. Fique ligado, depois que ver o vídeo, entre no site www.motorride.com.br Rede social, Motorride Oficial, Instagram, Motorride Online. É isso. É isso. É isso. É isso. O que é isso? Seu e tal, se eu não... Seu e tal, se eu não vai... Não, não, não... Não, não, não... Tá bonito, hein? 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 E anda forte, né? Galera, anda forte, você anda forte. Passei o final de semana aí, bem... Por que que você trocou nessa moto até agora? Uma anutenção proibida, né? Valeu, valeu! Nada, entendeu? Nada na óleo, tradução, só essas coisinhas, nada... Nada, só o que gasta mesmo. Em pó carburador, coisas básicas, né? Coisa boba! A gente gasta muito com a reforma, meu irmão. Um breagem, esse trem é muito boa. Não é nada, cara. Não deixa nada, DGZ. Tá aí, ó, motota aí. Vamos trocar agora com a 2.59. Se Deus quiser, eu vou pegar duas, eu e o companheiro. Pega duas, bom sim, bom sim. Valeu, meu irmão, obrigado. Isso aí são os abre trilhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.